Fala galera, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada nesse gabinete aqui, é um HGB 700 da marca Hyrax by Motospeed. Esse gabinete lembra bastante, né, pra não dizer que é uma inspiração, a série O11 Dynamic, da Lian Li, isso porque ele tem aqui vidro temperado na parte frontal e também na lateral, e o fluxo de ar dele funciona um pouquinho diferente, dando destaque às ventoinhas que você posiciona aqui na parte lateral. Daqui a pouco eu vou explicar melhor aí como é que funciona essa questão de fluxo de ar dele, mas é um gabinete que é topo de linha, ele custa em média uns mil reais, eu já vi algumas promoções dele aí abaixo de 900, e pode ser uma opção aí ao Lian Li, né, que é um gabinete bem carinho. Aliás, eu uso aqui um Lian Li, só que é o A11 Dynamic Mini, é uma versão mais reduzida, e posso dizer aqui claramente que é o gabinete mais top que eu já tive, né, é realmente muito completo. Aí eu quero ver se a Motospeed mandou bem aqui, né, nesse modelo, que tem essa característica aí com as ventoinhas na parte lateral. Antes de começar a dar uma olhada com mais detalhes, eu só queria lembrar vocês, galera, sobre os cupons de desconto lá do Kabum. Se vocês quiserem ficar atualizados, é só me seguir no Instagram, que é o Luidtech, e na bio eu sempre deixo os cupons que estão ativos no momento. Temos aí os cupons de 5% de desconto que são cumulativos agora, inclusive pra hardware. Então não dá mole, se for comprar no Kabum, não esqueçam aí de estar dando uma olhada lá no Instagram e usar os cupons, beleza? Então vamos lá, galera, vou passar alguns takes aí pra vocês enquanto eu vou falando por cima, né, e assim, esse gabinete chama atenção justamente por ele ter esses dois vidros temperados, né, na parte frontal e na lateral. Eles ficam unidos aqui nessa quina, ó, então aqui não tem nenhum tipo de coluna, cara, nenhum ferro, né, onde normalmente a gente tem aí nos outros gabinetes. E se você retirar essas duas tampas, a frontal e a lateral, você fica com muito espaço pra fazer a montagem, né, porque justamente não tem essa coluna aqui de ferro. Foi um detalhe bem interessante, né. Um outro ponto é o seu tamanho, galera, é um gabinete bastante espaçoso, só que ele não pega ali com placa-mãe Extended ATX, pelo menos no site ali da Hyrex não informa isso, né, informa que vai até ATX. Então vai placa-mãe Mini-TX, Micro-ATX e ATX. Se bem que eu acho que tem espaço aqui pra Extended, mas enfim, talvez não tenha as furações, né. Falando então em dimensão, ele tem aqui, ó, de largura cerca de 28cm, e aí o que referencia aí pra gente poder colocar um air cooler, né, segundo a Hyrex tá informando ali que dá pra colocar um air cooler de até 16cm, é isso porque a placa-mãe ela é instalada um pouco mais na frente. Aqui de comprimento, ele mede aproximadamente 41,5cm, e aí referencia o tamanho da placa de vídeo. Segundo a Hyrex dá pra colocar até 40cm de placa, então eu acredito que até uma RTX 3090 que caiba nesse gabinete, né, bem suave quanto a isso. E a altura dele, galera, é aqui, ó, considerando o pezinho, 43cm. É um gabinete que não é tão grande não, apesar dele ser espaçoso, né, por conta dessa arquitetura, ele não é tão grande, não ocupa muito espaço, sim, no setup. Eu já vi gabinetes full ATX que são bem maiores do que esse daqui, né, o estilo dele é mais quadradão, e você deve estar se perguntando assim, pô, onde que eu coloco a fonte, né, porque não tem PSU cover nesse gabinete. A parte da frente, digamos assim, é só pra placa-mãe e tudo que encaixa nela. A fonte, ela é encaixada aqui, ó, galera, na parte de trás, vocês podem ver que tem a furação. O legal desse gabinete é que não precisa ser uma fonte compacta, daquele tipo SFX, né, dá pra colocar uma fonte ATX tranquilamente, e aí você pode colocar a fonte bem potente de 1000 watts, que vai ficar tudo de boa. E espaço pra organização de cabos, então, tem de sobra, porque fica quase que um ambiente todinho pra gente poder fazer aí o cable management. Ah, e assim como o Lian Li, na parte de trás ali onde vai a fonte, tem uma chapa que pega de fora a fora, e você pode esconder os cabos tudo por ali. Além disso, também dá pra colocar HD, né, tem aí umas borrachinhas. É bem simples de colocar o HD, galera, nesse gabinete. Continuando nessa questão de gerenciamento de cabos, uma questão que eu gosto desse tipo de gabinete é que a furação não é, não fica de frente, assim, né, pra configuração. Ela é meio que na lateral, então você consegue passar os cabos e esconder ainda melhor. Ainda mais se a sua placa-mãe cobrir nessa parte ali da passagem dos cabos. E tem bastante passagem, cara. São três furações aqui na lateral, digamos assim, né, perto de onde vem as três ventoinhas. E também tem uma outra passagem aqui em cima, que normalmente a gente passa os cabos do watercooler, das ventoinhas, e também aquele cabo de oito pinos, né, pra alimentar o processador. E uma parada que eu não gosto nos gabinetes Midi Tower, é porque eles têm pouco espaço, normalmente, entre o topo e a placa-mãe. Então pra você colocar o watercooler, muitas vezes fica muito estreito, bate ali nas memórias, ou então você fica aí limitado a alguns tipos de memórias, né, e aqui não, cara. Aqui tem bastante espaço, então vai dar pra você colocar aí o watercooler bem suave, e depois se você quiser mexer também no gabinete com o watercooler já pronto, né, no lugar, vai ser de boa, cara. Tirar memória, tu não vai ter problemas quanto a isso. Falando sobre a expansão pra ventoinhas, galera, ele tem aqui espaço pra três ventoinhas no topo, detalhe é que não dá, né, pra colocar radiador de 280mm ou ventoinhas de 140mm. Eu acho até que daria, mas você teria que fazer aqui o furo por conta própria, eu não recomendo, né, vai danificar aqui o material do gabinete. Também dá pra adicionar mais três ventoinhas aqui na parte de baixo, né, todas elas de 120mm, uma na parte traseira, e mais três que ficam aqui, ó, na lateral, né, do gabinete, digamos assim. E falando sobre airflow, nesse gabinete é um pouquinho diferente, né, normalmente a gente tem aqui as ventoinhas instaladas na parte frontal, e essas ventoinhas, elas são ali pra ventilar, né, pra jogar o ar do ambiente, que tá frio, pra dentro do gabinete, e depois você expulsa esse ar quente ali pela parte do topo e a parte de trás. Aqui é um pouco diferente, galera, o fluxo de ar, ele vem da lateral, né, entrando aqui nessas três ventoinhas que ficam bem amostras, então o mais legal desse gabinete é a parte estética, se você colocar ventoinhas RGB, fica muito bonito, né, e aí o ar entra pra dentro do gabinete e é expulso tanto no topo quanto na parte de trás. É a única coisa que muda, né, eles pegaram aqui as ventoinhas da parte frontal e colocaram pra lateral. Referente a acabamento, apesar dele ser um gabinete que é inspirado na série Lian Lioh 11, Dynamic, ele tem um acabamento um pouco inferior, galera, né, isso fica nítido, algumas peças ali, elas não estão 100% alinhadas, você percebe também que a chapa, ela não é tão grossa, né, tem uma espessura muito grossa que nem a do A11 Dynamic, mas não é ruim, cara, é um acabamento bom, o gabinete é bem estruturado, né, fiquem tranquilos quanto a isso. O outro ponto é que esse gabinete, ele é fixo, né, na parte aqui de trás, então nós temos a entrada pra ventoinha 120mm e os 7 slots de expansão pra placa de vídeo. É, no caso do A11 Dynamic, da Lian Lioh, você consegue modularizar essa parte aqui de trás, né, aqui já é fixo, mas isso não vai ser problema, né, porque justamente ele tem bastante espaço aí pra você fazer a montagem. Aqui no painel frontal, ele conta com uma USB 3.0, mas outras duas 2.0, tem entrada pra microfone e fone de ouvido, um botão de LED ou de reset, dependendo aí do que você quiser, né, fazer com ele, de função, e o botão de power, todos eles são muito bem construídos, né, não são aqueles botões duros, é um switch simples, né, mas bem feito. E pra finalizar, galera, eu posso dizer aí pra vocês que é um gabinete que comporta configurações muito boas, meu desejo é fazer uma montagem futuramente com esse gabinete, colocar bastante ventoinha e ver como é que vai ficar aí a parte estética, né, eu até achei algumas imagens na internet, vou passar pra vocês, mas infelizmente eu não tenho agora aqui as peças pra poder fazer uma montagem digna pra esse gabinete, né, que é um gabinete mais topo de linha. Então é muito importante, caso você tenha um gabinete desse, deixar aí nos comentários o que você achou dele, experiência de uso, como foi fazer a montagem, né, isso vai ajudar com certeza aí a quem tá em dúvida se pega ou não o HGB 700 aqui da Hyrex. Valeu, galera, então é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, acho que deu pra cobrir tudo aqui sobre ele, Novamente, me segue lá no Instagram, oluidtech, um grande abraço, galera, valeu, e fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri